E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, vocês lembram desse cenário aí que houve com o nosso Uno Furgão? Esse caminhão estava parado sem freio, sem motorista e passou um outro caminhão, o asfalto balançou e o caminhão desceu. Depois aí no vídeo o motorista saiu correndo, mas já era tarde. E então pessoal, pegou o nosso Uno, passou por cima dele e entrou nessa casa com esse portão aí do centro aí branco, entendeu? Agora nós iremos na flunaria olhar o serviço deles para deixar o Uno Furgão lá para eles fazerem o concerto de flunaria. É isso aí pessoal, acabamos de fechar com o dono da flunaria para o Uno ficar aí, para ele poder fazer essa flunaria, pintura e deixar o Uno zerado pessoal. Como vocês estão vendo, o caminhão agrediu bastante a lataria dele do lado esquerdo, amassou ali embaixo a caixa de ar, a lateral inteira quebrou o vidro, amassou a porta inteira e também é PT. Essa caixa de ar ele falou que dá para puxar, beleza? Só a lateral que precisará trocar junto com a porta pessoal e por um vidro novo. Essa porta aqui ó, eu acho que alguém já tentou furtar ele ó, meteram a chave de fenda ali, entendeu? Eu já peguei ele assim, e é isso aí ó, acabou com o Uno, agora ele vai deixar zerado, vamos acompanhar aí todo o processo, mas por um pouco ele não dobrava o carro no meio. Ele também já vai arrumar esse podre aqui pessoal, deve ter batido aí, alguém jogou massa sem tirar o ferrugem embaixo ó, tá vendo? Só podre, na verdade é ferrugem né? Ó, saindo toda a massa. Ele vai fazer também para mim nesse combo aí, então a tampa traseira vai ficar bom também, legalzinha, pintadinha, tava zoada, já tava feio essa parte. Essa gambiarra que fizeram, esse lado aqui tá ok, ele queria pintar essa porta também, porque está amassadinha e pintava o capô, mas eu deixei quieto pessoal. Pelo menos arrumando essa lateral, esse paralelado também ele vai pintar, porque amassou um pouco, ele vai tirar lá os amassados e aplicar um pouco de tinta e verniz. Mas olha essa parte pessoal, a parte traseira, amassou bastante, é que eu fixei esse para-choque porque estava solto, caindo, entendeu? Então, olha só, amassou bem, essa parte aí criou vinco, vários vincos. Então, alguns funuleiros pessoal, cobraram até mais barato e eles queriam meter massa, mas eu optei por trocar mesmo. Falando nisso, eu preciso até sair pessoal, para poder comprar a lateral esquerda e uma porta, para trocar aí no Uno. O para-choque pelo menos não afetou tanto, então será esse mesmo. Quando o caminhão bateu no Uno, rasgou dois pneus pessoal, e eu comprei depois esses pneus traseiros, porque como ele andou de lado, zoou dois pneus e uma roda de ferro, né? Olha como é que amassou, afundou muito pessoal. Ainda bem que não houve nenhuma vítima, nada, foi só danos materiais mesmo. Deixa eu já tirar esse vidro que eu improvisei aqui para poder andar com o carro por enquanto, né? Nós andamos vários meses assim, entendeu? Para até poder consertar ele. Tirar esses plásticos aqui, porque... Isso aqui é aquelas fitas crepe, laminadas. Vamos tirar para vocês verem como que amassou. Esse é o Uno furgão pessoal, não é um Uno normal, vivace, duas portas. Ele já é original Fiat. Olha como que amassou, quebrou esse plástico. Então é isso aí pessoal, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, comentar pessoal, o que você achou aí desse amassado aí do Uno furgão com o caminhão. Deixe seu like pessoal, se inscreva porque você irá acompanhar passo a passo aí da evolução do conserto do Uno furgão pessoal. Beleza? Então até a próxima aí pessoal. Não deixem de se inscrever pessoal. Isso ajuda bastante nós a gerar novos conteúdos para vocês. E se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer de responder pessoal. Grande abraço pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.